Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshamam. Muito bem, chegamos ao nosso capítulo sobre Varuna, que dentro do livro está junto do de Mitra, certo? Capítulo 12 do nosso Divine Forces of Lunanakshatras, Mitra Nuradha e Varuna Shatabisha. Bom, então a primeira coisa é que esse processo de junção de Mitra e Varuna, ele é uma coisa que, do meu ponto de vista, é depois. Acontece já no processo de, digamos assim, como é que é o nome que a gente dá para isso no Brasil? De miscigenação... Sincretismo. Sincretismo, obrigado, era essa a palavra. Aqui, Varuna vai estar associado a um lugar muito da noite, muito do lugar do escuro e do lugar onde você consegue ver as estrelas e também navegar. O Mitra vai estar associado ao lugar da luz, do meio do dia. O Varuna vai estar associado a uma ordem mais kixatria, uma ordem mais guerreira, mais militar. E Mitra vai estar associado a mais os brâmins, etc. Então, esse 12.2, o primeiro ali, a gente já viu quando a gente estava falando lá de Mitra. Puta Daksha, aquele que está associado ao processo de dar guiança às pessoas. Agora, o 12.3, ele fala sobre o Uru Chakshas, aquele que veda por todos os cantos, Varuna, que já é uma forma parecida com o Indra. A gente vai associar ao Indra ao sistema nervoso, no sentido de que tem terminações nervosas por tudo quanto é canto. E Varuna, a gente vai associar ao Plasma, no sentido de que tem Plasma por tudo quanto é canto também. Plasma está, digamos assim, recebendo informação das células de tudo quanto é canto. Ok? Aí, aqui, Varuna vai aparecer enquanto um Aditya, e aquele que é capaz de liberar a gente dos nossos erros. Ok? A gente comentou um pouco disso antes do intervalo. Essa característica de purificação e transmutação, seja das nossas ações, nossos pensamentos, nossa fala, seja porque a gente fez isso por estar de cabeça quente, porque estava bêbado, porque estava seduzido. Não importa por que você fez uma coisa indevida. Não importa que essa coisa indevida possa ser purgada, purificada e etc. Ok? Uma das caracterizações de Varuna nos textos védicos é aquele que tem uma cabeça com uma mancha branca, ou com uma região branca, que é careca, que tem os dentes protuberantes e que tem os olhos meios avermelhados, amarronzados. Então, a essa forma, nós fazemos a reverência Varuna. Gente, quando eu estava vendo isso daqui, eu vi na minha frente um tubarão. Para mim foi evidente. Então, o próprio nome de Macara, eu acho que talvez a tradução mais antiga seja tubarão. Porque Macara, na verdade, é um monstro marinho. E essa, que é aí do ponto de vista de quem nunca viu um tubarão, é mais fácil de eu chamar de crocodilo. Mas, esse lugar é um lugar onde o terreno é grande e a lei é imposta meio que na força, na marra também. Não é um negócio que vai ali fazer você sentar, não. Vai te estraçalhar no meio do caminho, não vai ter nem dó. Se você tem dúvida, vai lá conversar com o tubarão. Ou não. Ok? Depois, esse Varuna, ele vai começar a ficar um pouco mais velho. Ele vai continuar careca. Mas, ele vai começar a ter uma caracterização meio de lepra, de problemas na pele. Ok? Esse também vai ser um outro tema dessa Nakshatra relevante, que é problemas na pele, do ponto de vista dessa perspectiva aqui, pode ser um castigo de outras vidas. Problemas na pele, assim, que você meio que já nasceu com aquilo, sabe? Você fala assim, nossa, por que eu nasci com esse vitíligo ou qualquer coisa que seja? Porque você não cumpriu as suas promessas. Porque você não manteve a sua palavra. Você vai pagar isso de uma forma evidente em outras vidas. Essa é uma das coisas que aparece dentro do campo semântico dessa Nakshatra. Ok? Aqui tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte. Se a pessoa, ela fica de pé, ou se ela caminha, ou se ela meio que se esgueira, ou se ela vai de qualquer forma, ela pode tentar se esconder. Se a outra pessoa tenta fazer uma tramóia com uma outra pessoa, ela pode achar que não vai ser sabida. Mas não importa se você está fazendo isso sozinho, não importa se você está fazendo isso acompanhado. O varona sempre está de olho em você. Ou seja, não existe nada que você faz na vida, seja ele adequado, seja ele inadequado, que não está sendo contabilizado dentro desse processo. Ok? Aqui ele fala da história de um rishi, que começa a achar que ele é o bonzão. E aí, nesse processo, o varona aparece e mostra o inferno de todas as pessoas que se vangloriam e se tornam esnobes e etc. Para esse rishi, chamado brigo. E ele, depois de, digamos assim, só piscar para o brigo, que vai ser o pai, ou vai ser da linhagem do chukra, né? Aquele pargavan pranamam amyam, aquele pargavan é descendente de brigo. Então, muito ficar se pavoneando, ficar muito se achando demais e etc. Também é uma coisa que essa nakshatra tende a ter um apreço especial de, digamos, passar o pé em cima. A gente já falou sobre o processo do pasha, que é estar com aquele laço, estar com aquela teia, estar com etc. Assim como o yama e como o nriti, ele também tem essa teia. Mas, para a gente, essa teia vai estar associada muito ao processo de pegar todos os nossos processos kármicos e fazer disso um cardume. E quando a gente está desencarnando, isso ser, digamos assim, colocado na balança do julgamento final. Do juízo final, né? Do juízo final. Desculpa. A gente usa a palavra juízo. Aqui nesse livro, em vez de ser beshadya, shakti, ele vai aparecer como bahru, pra cara, baishadya. Então, bahru é um número, digamos assim, que pode ser três ou pode ser infinito. Bahru é mais de dois. Pra cara, é ter uma grande manifestação. E baishadya seriam medicinas. É um meio que nome parecido, pra mesma coisa, mas é uma pessoa que tem muitas artes de cura. Tem muitos campos de conhecimento, ou tem muitas formas de tratamento. Uma forma de tratamento pode ser mais passando remédio, outra pode ser fazendo mais um encantamento, outra pode fazer mais um ritual e etc. Ok? É ter essa versatilidade. Aí aqui aparece, que a gente já comentou também, Indra desejou que eu possa estar firme e forte. Pessoal do sul talvez tenha uma, digamos assim, uma relação energética com o Varuna, né? A gente já comentou que aqui é mais adequado acessar essa palavra enquanto Varuna. E esse firme e forte seja algo que aguente o processo de transmutação. Porque o processo de transmutação, muitas vezes a gente vai querer, tipo, desligar a máquina da montanha-russa pra falar, posso sair agora? Ok? Tipo, não quero mais brincar. E aqui, esse processo de transmutação depende de a gente aguentar o chacoalhar e saber que esse chacoalhar faz parte da coisa que não vai ser confortável. Aparece também uma das definições da palavra Varuna, vendo de uma raiz que é encobrir, mas também fazer com que aquilo dali colha. Saque. É o melhor exemplo da rede, gente. Que aquilo dali, ao mesmo tempo, encobre os peixes, mas também empacota. Ok? Em sacola seria uma palavra boa desse... Sabe quando você coloca um monte de coisa numa sacola no supermercado e aquilo em algum grau encobre, mas aquilo dali também permite você carregar? Você transforma aquilo numa bagagem. E aquela bagagem se torna fácil de ser, digamos assim, reconhecida. Isso, tá tudo nessa bagagem, é seu. Vamos abrir a bagagem aqui, vamos ver tudo que tem. Sabe quando você chega no aeroporto, aí o cara... Vamos abrir a tua mala, você... Vai ver um monte de coisa lá dentro. Ok? Então, esse processo de transformar algo que é difuso, que é todo o nosso processo kármico, todos os nossos vassanas, transcaras, numa mala julgável, se vai ter que pagar imposto ou não, é essa entidade Varuna. Ok? No geral, ele vai aparecer na cultura védica muito com uma caracterização meio... Meio cruel, meio bruta, meio que assim, sem noção. Ok? Mas existem ainda alguns lugares onde esse processo de passar o juízo, ele não necessariamente é feito de uma maneira áspera. É mais porque as pessoas fazem muita merda que ele precisa ser áspero, e não porque, digamos assim, a natureza fundamental dele bater na nossa cabeça. Ok? Então, se você faz um monte de coisa que é muito benéfica para muita gente, em algum momento ele vai ter que também te dar uma recompensa. Ok? Ele é um fiel da balança, que faz com que... Namaste curtiu, né? Porque chegou até aqui. Então, se você quer acessar o conteúdo inteiro desse curso fantástico, cara, esse curso está incrível. Manda um e-mail para tiagonamastei.com, com dois Gs, como aparece aí, que aí você vê as condições atualizadas. Ou também dá uma olhadinha na descrição. Te aguardo. Namastê. Namastê.